A MV Sistemas é um dos primeiros usuários do GaussDB no Brasil. O que muda o uso dessa solução para o negócio da MV Sistemas? Certo, a gente buscou uma solução que primeiro nos desse a abertura de não ter um lock-in com nenhuma solução de banco de mercado, com nenhum licenciamento de solução de mercado. O GaussDB traz, além da questão da liberdade, ele nos traz mais escalabilidade, a possibilidade de eu ter funcionalidades que eu não tinha antes, por exemplo, não deixar um hospital no escuro quando eu tenho que atualizar ele, e mais a performance. A gente fez um teste de performance da solução com o GaussDB e a nossa solução atual e a gente teve seis vezes de ganhos quando a gente fala em velocidade de busca de dados do nosso prontuário eletrônico. O que cloud computing e inteligência artificial ajudam para se ter de fato uma saúde digital? Porque você mesmo colocou na sua apresentação que a saúde digital ainda é incipiente. Certo, a saúde digital é um grande desafio, porque a interoperabilidade de dados, eu ter os dados de forma unificada e eu ter os dados de forma centralizada ainda é um ponto que tem muita discussão e a forma de buscar esses dados, de integrar esses dados, por mais que eles sejam dados do paciente, e nós tenhamos direito, de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Processão de Dados, ao uso desses dados como paciente, ainda é muito difícil a gente fazer valer esse nosso direito. O conceito de cloud traz a possibilidade de eu não ter mais os dados em vários lugares. Eu tenho os dados centralizados dentro de uma plataforma só, dentro de um grande lago de dados, que nos permite, de alguma forma, fazer esse cruzamento e saber da jornada do paciente e dar para ele uma previsibilidade e gerar uma visão de histórico que ele não tinha antes. Mas quando a gente fala do uso de IA, por exemplo, a MV Sistemas, como é que vocês vão usar a IA? A própria Huawei que está lançando a Pangu, está trazendo a Pangu para cá. Como é que vocês veem o uso da inteligência artificial na saúde digital? Perfeito. Inteligência artificial é algo que, por mais que não seja novo, o conceito não é muito novo, ele tem sido muito explorado nos últimos anos, no último ano principalmente. Ele vem com uma série de possibilidades, quando a gente fala de uso na saúde, desde o auxílio em diagnósticos mais precisos, até a redução de tarefas burocráticas. Hoje, mais de 60% do tempo do médico está em tarefas burocráticas. Então, se a gente for pensar na inteligência artificial, não nela como um auxiliar do médico, que também é uma forma de a gente utilizar, mas sim só para reduzir as tarefas burocráticas, a gente está falando de reduzir 60% do tempo do médico em tarefas burocráticas, sobrando tempo para que ele cuide do paciente, que tenha cuidado com a saúde do paciente, que é o mais importante. Para a gente finalizar, saúde digital no Brasil, o que é preciso fazer agora? A gente precisa de políticas mais claras em relação ao compartilhamento de dados. Acho que tem aí um pouco de função do governo, da iniciativa privada, da iniciativa pública, das empresas, dos fornecedores de tecnologia, para que a gente entenda que o dado e a informação, ela é do paciente. E ele tem o direito de ter esse dado onde quer que ele vá. E se a gente quer uma saúde mais eficiente, mais segura e mais barata, a gente precisa ter os dados de uma forma interoperando. Porque só assim a gente vai conseguir reduzir os custos de exames duplicados, reduzir os custos de planos de saúde que precisam se manter por conta de uma estrutura que faz uma série de exames que não necessitaria, e que a inteligência artificial pode ajudar nisso. E com certeza a interoperabilidade é um ponto para que isso aconteça.